Bom dia, criançada de Momongabe, bom dia criança, aqui é o Quim das Crianças, eu sou o pastor Obeio Ricardo, sou o pastor, obeio Ricardo, peço a você se inscreva aqui no meu canal, obeio Ricardo, criança, adulta, gente, o tema que eu vou abordar hoje nesse vídeo, calem que o vídeo seja interrupido, é porque é a marca da câmera, que é muito ruim, gente, eu vou falar todas as coisas para eu ver para o bem, aquele que ama a Deus, gente, é o tempo de fazer o bem ao próximo, sem olhar a quem, Mesmo que você não tenha excluição de dar um dinheirinho para aquela pessoa comprar uma comida, mas mesmo assim, olhe para Deus abençoar ela, mas dê a palavra de Deus para matar a fome dela, da alma dela, nós temos duas fome, duas fome, duas, desculpa porque estou fazendo o gesto do dedo, duas fome é dois, Então gente, tem a fome, tem a fome carnal, quando a pessoa come, a fome carnal, a pessoa mata a fome com a comida, com o alimento, mas tem a fome espiritual, não tem como matar com sede, desculpa, matar com água, com suco, com comida, não tem como a fome espiritual, só lhe for a palavra de Deus, aqui ó, a palavra de Deus, a bíblia sagrada, Para o alimento espiritual de nós, gente, eu vou falar hoje sobre o dia do julgamento, o dia do juízo final, em breu capítulo 27, os homens estão morrendo mais uma vez, depois disso sair ao juízo, em breu capítulo 9, versículo 27, E apocalipse capítulo 21, versículo 11, olha só o que diz a palavra de Deus, presta atenção, eu vou ler para você, vou ler e vou explicar, apocalipse, né, você está para ver o nome aqui, aqui, apocalipse, Só um momento, gente, eu peço a paciência aos irmãos, com o Santo Pai do Senhor Jesus, e a comunidade, e o nome de bem, Pronto, apocalipse, Apocalipse capítulo 21, Versículo 11, Aqui, o juízo, o juízo final, Viu um grande trono branco, E que estava sentado sobre o trono, Ele, a terra, a presença, A terra fugiu dele, E o céu, Não achou lugar, Viu também o irmão, E o irmão, De porto, diante do trono de Deus, Se abriu o outro nível, Se abriu o outro nível, E o nível da vida, E o irmão foi julgado, Por as coisas que estão escritos, Nos níveis, Segundo as suas obras, Gente, agora eu vou explicar para você, Presta atenção, Criança, Por favor, Eu vou tirar aqui o chapéu do queiminho, Infantil, Eu vou falar para o jadinho, Tá bom? Porque tem muito certo, Eu vou falar para ele, Olha, Pai de família, Homem, Mulher de bem, Presta atenção, Eu vou falar, Olha, Tudo o que você faz, Como nesse momento, Eu estou falando, Está sendo notado no céu, Há um anjo, Há um anjo, Há um anjo, De notar tudo, Da pessoa faz, Os pensamentos, As conversas, Está sendo tudo notado no céu, Tudo registrado, Processado, No céu, E é, Ricardo, Os pensamentos, As atitudes, Tudo o que você faz, Nesse mundo, Está sendo notado, Mas, Ricardo, Fazer uma pergunta para você, Eu não sou evangélico, Não sou católico, Não sou maçom, Não sou ateu, Não sou nada, Eu sei, Mas, Eu vou falar, Eu vou falar de Deus, Ver tudo, Eu vou fazer uma pessoa, Senhoras Pai, Que as crianças, Nesse momento, Para nos escutar, Eu vou matar uma pessoa, Escolar uma pessoa, Dentro das matas, Ninguém está vendo, Está sendo notado, Está sendo notado, A palavra de Deus, Fala, Ó, Obra mais escura, Essa é uma mortada, Aí, Passar lá, Como um filme, Na sua cabeça, Coisa que você não sabia, Desde, Desde a sua, Jovitude, Da sua fase, Idade, 80 anos, Aquele que morreu, Que faz 80 anos, De velhice, Vai ser mostrado, A vida da pessoa, Toda, Nós vamos prestar, Conta a Deus, Tudo, Até pelos nossos, Pensamentos, A pessoa, Fica ao safado, A safada, E pelo menos, Você fala, Fala mal, Do, Do, Do servo de Deus, Fala mal do pastor, Fala mal do padre, Isso está sendo notado, E é, Ricardo, Não precisa ser, Os servos de Deus, As pessoas, E fora, E no mundo, E fora, As almas, As pessoas, Que são importando, Para Deus, E falando mal do pastor, Não precisa ser, Evangelico, Católico, Da igreja católica, Não, Não precisa ser, Crente católico, Não, É, Precisa, Você fala mal, Está sendo notado, Tudo, A pessoa faz, Nesse momento, Eu estou falando, Que está sendo notado, No céu, É o anjo, E esse anjo, É o próprio Deus, Uma caneta de ouro, Uma caneta de ouro, Então, O que vai acontecer, Gente, Não é só eu, Não, É toda a humanidade, É toda a comunidade, É toda a humanidade, O que a humanidade, Faz de bem ou de ruim, Onde você, Faz de bem ou de ruim, Para essa pessoa, Está sendo notado, O que vai acontecer, No dia do julgamento, No dia do juízo, Vai mostrar, Vai mostrar sua, Deus, Ele vai ler sua vida todinha, Vai dizer sua vida toda, Tudo, Tudo da pessoa feia, De bom e do ruim, Vai passar a conselho, Um filme, Um filme, Da sua cabeça, Um filme, Uma tela, De alta tensão, De cinema, Na sua cabeça, Vai haver, Dois julgamentos, Dois julgamentos, O julgamento, Das pessoas, Mal, Aquelas pessoas, Não se arrepender, Dos pecados, E o julgamento, Das pessoas boas, Talvez as pessoas boas, Faz boas obras, Com fé, Amor ao próximo, E o julgamento, Daquelas pessoas, Mal, E aí, Vão ser condenadas, Julgadas para a morte eterna, O julgamento, O julgamento, Das pessoas boas, Elas vão ser julgadas, Para a vida eterna, Gente, Deus, Vai julgar toda a humanidade, Vai ser julgada, 1950 milhões, De pessoas, A humanidade, Vai ser julgada, No desjulgamento, E outra, Se, Que você, E outra, Teve uma revelação, Da parte de Deus, Muitos crentes evangélicos, O nome deles, Não estão no nio da vida, Por que Deus? Porque tem muitos evangélicos, Dentro da minha casa, Te dá uma de santa, Uma de bonzinho, Mas dentro, Briga com a esposa, Deus me revelou, Olha, Se você é evangélico, Você briga com a sua, Com a sua esposa, Você tenha cuidado, Você tenha cuidado, Meu cara, Minha cara, Você tenha cuidado, Tá sendo notado, Tá tudo, Fica tudo registrado, Tá no céu, Fica tudo escrito, Tenha cuidado, É raiva humano, Só não pode perseguir, Não erro, Tá, Pronto, Pronto, Se uma pessoa, Leva uma queda, Você, Você, Você levanta uma pessoa, Tá sendo notado no céu, Vai ser mostrado também, E aí, Eu sinto, Eu sinto, Eu tenho raiva, Da pessoa, Olha, Eu vou dizer uma coisa a você, Jesus teve raiva, Mas a raiva de Jesus, Nem se vingar contra ninguém, Se você tem raiva, Controle a raiva, Se você não controla a raiva, Essa raiva, Vai se transformar em ódio, Em magra no seu coração, Vai fazer mal aquela pessoa, Não vai não, Aquela pessoa vai ficar bem, O que vai acontecer, Se você ficar com ódio, Com ódio, Misturado com a magra, Esse ódio vai dar um câncer no seu coração, Oi gente, Não é praga não, Não é praga não, Mas é a verdade, É a verdade, Então, Se você ficar com ódio, Não vai amarga no seu coração, Ódio ou rancor, Vai fazer mal aquela pessoa, Vai fazer mal o seu coração, O nosso coração, Que é coisa boa, O próprio médico, A própria ciência diz, Que a pessoa fica aggadando um rancor, A própria ciência fala, Que a pessoa tem que doar, Se a pessoa tem que doar, Tem que doar mesmo, E tenha cuidado, Cuidado, Só, Só abaixa, Só abaixa o irmão, Fazer um espantinho, Pra ela, Vai ficar com raiva com o irmão, Não pode gente, Tá aggadando raiva de ninguém, Por besteira, Eu sei que, Eu sei que, Eu tenho raiva, Tenho, Tenho raiva, Mas eu me contoro da raiva, Eu não posso a raiva, Dominar eu não, Em primeiro lugar, Em primeiro lugar, Tá, Meu Deus, Não tá a raiva, Não tá o ódio não, Então gente, Que você é cristão evangélico, Crente evangélico, Crente até o diabo é, Que você, Que você é católico, Tenha cuidado, Não fique com briga, Com a sua espécie, A sua esposa não, Tá entendendo, E não, Pra ser pastor, Não é do dia pra noite, O Espírito Santo, Deus, Levanta pastor, Mas não é pro dia da noite não, Pra ser obelho, Não é do dia pra noite, Então gente, No dia do julgamento, Vai mostrar sua vida toda, Vai ser uma vergonha, A vergonha de Deus, Pronto, O criminoso, Ele está ali, No tribunal de justiça, Ele está, Pra ser condenado, E está, Pra ser julgado, Ali vai ter jurado, Vai ter advogado, A favor dele, É jurado, Dez jurado, A favor, E dez, Não, Dez jurado, Contra, E certo a favor, Ali o juiz, Ele vai ver esse processo, Que conta, Contrizando aquela pessoa, Vai ser condenado, O juiz, É justiça do homem na terra, Ali, Ali, Ali o juiz vai ver, As brechas da lei, Que o criminoso, Vai ser, Abisovido, Ou condenado, Tem jurado, Que, 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 Dez jurado, Tem promotor, Mas, No dia do julgamento, No dia do julgamento, Sabe por que eu estou dizendo isso, Porque, Eu assisti o julgamento, Do realista, Partista Neto, Aqui na época, Aqui em Momongap, Eu for aqui em Momongap, Eu assisti o julgamento, E eu sei como é o julgamento, Eu sei como é o juiz, E mesmo a gente, Vai ser o julgamento de Deus, O julgamento de Deus, O dia do juiz, Não vai ter, Não vai ter promotor, Não vai ter advogado, Não vai ter julgado, Não vai ter nada, O julgamento de Deus, Vai ser, O próprio Deus, Vai ser o juiz, Jesus, Deus, Deus hoje, É advogado, Mas no dia do julgamento, No dia do juízo, Ele vai ser, Ele vai ser juiz, Ele vai ser juiz, Outra, Nada, Nada contra que é famoso, Olha, Ser famoso não é pecado não, Ser famoso, Ser pecado, Ser famoso, Como, Com as coisas erradas, É errado, Agora ser famoso, Como homem de Deus, Como pecador da palavra de Deus, Não é pecado não, Olha, Aqueles, Dos profetas, Os cérebros de Deus, Foi, Teve fama, Naquela época de Monser, Não existia tecnologia, Como existia hoje, Não existia facebook, Não existia instagram, Não existia youtube, Naquela época, Não existia tecnologia, Na época de Monser, Não existia tecnologia, Antes de Cristo, Não existia, Hoje é, Na tecnologia avançada, Então gente, Olha, No dia do julgamento, Não vai ter promotor, Não vai ter julgado, O julgamento, As pessoas, Olha, Vai ser falado, Sua vida todinha, Coisas de você, Não sabia, Mas irmão Ricardo, Aquelas pessoas, Aquelas pessoas, Aquelas pessoas, De morrer, Veinho, Vai ser mostrado, Na vida dela, Desde a sua joventude, Desde a, Até no momento, Da sua venice, E é Ricardo, É, E esse nível, É o nível das obras, E outro, É o nível da vida, E vai passar, Como um filme, Que, Nesse grande dia, Que o nome, Da pessoa, Estive arriscado, No nível da vida, Foi porque, Ela fez uma, Uma mal obra, Se, Qual o nome dela, Ser arriscado, No nível da vida, Então gente, Tenha cuidado, Tenha muito cuidado, Pelo menos, Você pensa, De levantar fácil, Você não se arrepende, Uma pessoa, De levantar fácil, Irmão, Ela pode, Ela pode ter a salvação, Pode, Mas, Ela tem que se arrepender, Do fácil, O pior, O pior fácil, Gente, É, É a pessoa, Apulhará, Falar mal do seu irmão, Apulhará uma faca, Por detalhe, É matar a pessoa, Então gente, Cuidado, O que? Tenha muito cuidado, Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, Tenha muito cuidado, Tá, Tá, Tá sendo notado, Tudo, Tudo da humanidade, Faz de bom, De ruim, Para o pior, Tá sendo notado, No céu, É o nível, Não tem fim não, São o nível das obras, E o nível da vida, Você, 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 Você quem tá escrito no nível da vida, Faça o bem, Sou a quem? Faça a obra, Tenha fé, É uma fé viva, Não uma fé morta, O que é uma fé morta? A fé morta, A pessoa, A pessoa, Ela não tem, Ela não tem, Mais fé, É uma, Ela não, Ela não quer fazer mal o próspero, Ela não quer pegar a palavra de Deus, É uma fé morta, Não uma fé viva, A pessoa com a fé viva, Ela tem prazer, Que pega o evangelho, A palavra de Deus, Ela tem prazer, De fazer o bem ao próspero, Senhor é aqui nesse mundo, Para receber, A recompensa de Deus, O galagão, No rei do céu, Do novo mundo, Vidor, Que Deus espera, Então gente, Tchau, E fiquem com Deus, Até logo, Que Deus quiser, Porque Ele quer, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é bondoso, O diabo não presta, Mas lembrando, Tira a justiça, Tchau,